José Carlos Toneto, secretário da Agricultura e Comércio e Indústria e Meio Ambiente de Santo Antônio Jesus, marcando presença na cerimônia de hipótese de Francineia Silva à frente da Secretaria de Ação Social. Toneto, suas considerações sobre essa mudança no quadro administrativo da gestão Humberto Leite e até que ponto as ações dessas duas pastas poderão ser alinhadas? Veja bem, as modificações competem ao prefeito fazê-las. E a cada ano que começa sempre há uma reformulação, uma remodelação do sistema de administração e o prefeito, ao fazer essa alteração do comando da assistência social, ele vai colocar uma pessoa, sua imediata, que é a própria esposa, nossa querida primeira dama. E, por outro lado, Cátia, que exerceu um bom trabalho, vai ter também outras atribuições de outros setores que se complementam até com o que nós estamos fazendo na nossa secretaria. O da secretaria também poderá ser alvo de uma modificação, uma bipartição, mas isso é uma questão de fórum íntimo do próprio prefeito, ele já chegou até a conversar comigo, só falta ultimar. Nós estamos aguardando isso para que as coisas sejam alinhadas e o trabalho continua, porque as secretarias, elas trabalham de forma integrada. A própria assistência social tem atividades que se complementam com a nossa. A nossa secretaria, ela é mais do que parceira, é aliada de todas as secretarias, diretorias e superintendências, para isso a gente está para contribuir. A sua secretaria vem realizando uma série de ações através dos segmentos que representa. Notadamente na área de meio ambiente, você vem também realizando um profícuo trabalho contra a poluição sonora. Tem encontrado resistências? E como tem funcionado as parcerias? Veja bem, a pasta do meio ambiente, ela é bastante ampla. Nós atuamos não só na poluição sonora, como também nós temos a parte ambiental dos licenciamentos, nós temos um código florestal que está a exigir o cadastro ambiental rural, o CAR, que é o CFIR estadual, e essas ações não acontecem somente na zona urbana, acontecem também na parte industrial e principalmente na zona rural. Então nós estamos com alguns projetos, por exemplo, a questão do projeto das águas, nós estamos com um plano que vai contemplar esse projeto chamado Água para Atual e Futuras Gerações. Nós estamos muito preocupados com as nossas micro-bacias, que é a ser do Rio da Dona, como que seja do Rio Taitinga, porque nós temos visto o que está acontecendo em outras regiões, a falta de água. Hoje nós somos abastecidos pela bacia do Rio da Dona, mas temos uma bacia do Rio Taitinga e não podemos desprezá-la. Então nós precisamos fortalecer todas as bacias para que no futuro a gente tenha elas de forma ampliada para dar o abastecimento à nossa cidade, à nossa região, que vai se aquecer muito em termos de população. Infelizmente a Expo Mandioca não teve como ser realizada em 2014. Em 2015 esse grande evento será realizado? Olha, a Expo Mandioca não foi realizada no ano de 2014, mas houve apenas um adiamento. Esse adiamento, por força das circunstâncias no momento, então nós preferimos realizá-la no próximo mês de março e vindouro, está por poucos dias. Então não haverá prejuízo, porque as nossas ações continuam sendo executadas. A Expo Mandioca é apenas uma forma de termos, primeiro, um congraçamento. Segundo, nós temos uma oportunidade de demonstrarmos o que está sendo feito, a vinda de novas tecnologias, oportunidade para que nossos produtores possam vender as suas iguarias, os seus quitutes e os derivados da mandioca. E, enfim, está acontecendo. E com a realização da Expo Mandioca, nós estaremos aí dando esse mistério ao seu cumprimento. Dentro dos seus projetos, a reformulação da CEAzinha. Até que ponto esse projeto irá contribuir para desafogar o trânsito na Feira Livre? Olha, essa propositura de descentralização, principalmente com a transcendência do atacado para a CEAzinha, que não só vai contemplar a venda no atacado, como também vai contemplar a venda no varejo, para contemplar aquela região que está ali, a UBS 3, os transeúntes, o pessoal que passa para a ilha de Itaparica, os herenistas, as cidades de circunvizinha que se abastecem no centro da nossa cidade. Então, essa descentralização vai contribuir muito no esvaziamento do tráfico desses veículos pesados no centro da cidade. Isso a gente vai poder monitorar melhor e administrar de uma forma mais eficiente o nosso trânsito. Agora, uma das coisas que você tocou aí, que ainda não está se apensabendo, com a criação de duas feiras de bairro, que é lá por volta do São Benedito e também entre a UBS 2 e UBS 4, e a própria CEAzinha, nós vamos ter uma prioridade para os produtores rurais da nossa região, inclusive é um pedido do nosso prefeito Humberto Leite, e isso nós vamos constatar, que o preço das nossas hortifrutas e granjeiras vão reduzir em Santo Antônio de Azuis, porque a maior parte dos produtos que se consumiram só chegam a Santo Antônio de Azuis através dos distribuidores, chamados atravessadores. E a partir do momento que disponibilizamos oportunidade para os produtores, não só produzir a campo, mas também dentro da técnica da prascultura, que é a produção em estufas, nós vamos ter essa produção o ano todo e isso vai reduzir os preços e também é uma forma de contribuir para o orçamento da nossa população. Obrigado. Obrigado.